Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Batman, de videogame. Galera, vamos começar a fazer agora as fases da história ali que o Coringa é o vilão principal, né? No episódio 3. Vamos começar a fazê-las 100%. Fase número 1, Joker's Home Turf. Acho que é assim que fala, né? Jogo livre, qualquer personagem, como eu sempre digo, porque o próprio jogo já é montar a equipe dos sonhos pra você conseguir o 100%, desde que você tenha um personagem, mas você vai ter porque esses personagens estão disponíveis depois de zerar o modo história. E vamos lá, eu não tenho nenhum detector de nada, galera. Então, no caso, eu vou ter que ir por conta própria, tá? Achando por conta própria. Vamos nessa! Esses negocinhos aqui eu acho que não vai ter nada. Deixa eu liberar aqui a passagem. Libera aí a passagem pra gente. Criminosos! Não que eu me importe com eles, mas eles vão acabar atrapalhando aqui os nossos planos. Vamos lá. Aproveitar aqui pra pegar o dinheiro vezes 10 e já se foi. O multiplicador desse LEGO Batman aqui, dos inimigos, ele é muito rápido, galera. Ele é muito rápido. Olha lá, ó. Vezes 2, pronto, já sumiu, já foi embora. Que é o multiplicador que você pega derrotando os inimigos, né? Ele é muito rápido pra sumir. Vamos lá. Precisamos aqui do traje de proteção do Robin. Pelo menos no LEGO Batman 3 ele é chamado de traje de proteção. Mas aqui é traje, acho que de... Como é que é o nome do traje? Traje de ataque. Atraque, atraque, sei lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para sugar essas peças. Ricocheteou o tiro ali no inimigo. Vamos ver se tem mais peças aqui. Não. Batman? Batman? Pronto, obrigado, Batman. Muito bem. Tem alguma coisa aqui para construir que é para trocar o traje, meus amigos. O traje, no momento, não precisa ser trocado porque nós já temos acesso a essa funcionalidade, né? Ali para cima deve ter coisas, mas por enquanto ainda não conseguimos interagir. Aqui tem mais peças de Robin. Peraí, Robin. Pronto. A única coisa que eu não garanto que eu vá fazer o 100% neste vídeo, galera, o que que é? É o dinheiro 100%. Por quê, raposa? Porque o dinheiro basta que você volte na fase, galera, com os multiplicadores e prontinho você vai estar conseguindo o dinheiro 100%, tá? Por isso que eu não costumo incluir o dinheiro nisso. Mas ele faz parte para você fazer o 100%, né? Não que ele não faça parte. Ficou uma pecinha ali, agora que eu vi, ó. Pronto, 25. É porque se a gente não montar isso aqui, a gente não consegue sair dessa parte, né? Aliás, deixa eu me posicionar melhor ali na facecam. Certo, isso aqui é um carro para limpar essas gosmas aqui que tem aqui, essa sujeira que tem aqui, né? Vamos lá. Eu vou começar logo aqui no início, né? Eu não sei se aqui tem alguma coisa, se vai ter algum minikit ou não, galera, mas eu acho melhor tirar, né? Eu não sei, tá? Não tenho certeza, mas... Vamos ver. Parece que não. Parece realmente que a gente não vai ganhar nada aqui. É, não. Limprei para nada, porque realmente não ganha nada ali, galera. Ok, sem problema. Vamos limpar essa parte aqui para passar para o outro lado. Espera aí. Limpando. Limpando. Mais inimigos. Saiam daqui, inimigos. Moedinha azul. Beleza. Vamos ver o que tem mais aqui. Mais coisas para montar, minha gente. Agora dá para subir lá em cima e aqui no canto, por enquanto, ainda não tem interação. Vamos subir. Venha, Robin. Tem mais peças de Robin ali, né? Vamos aí. Ok. Vamos sugar aqui as peças. São três aqui. Mais algumas aqui. Olha aí, Batman. Aqui é para montar para a gente conseguir passar. Mesma coisa aqui. E aqui, agora, precisamos do traje planador do Batman. Como outro personagem dá para trocar, então ele mesmo se passou ali, né? Tem um miniquit aqui em cima, o primeiro que a gente vai pegar. Para pegá-lo, talvez um personagem que dê um pulo alto. Não. É, não era bem assim não, mas foi. É para explodir aqui na frente, né, meu amigo? Obrigado. Obrigado. Pronto, explodiu. Ventilador que era para pegar o miniquit, na verdade, assim, né? Já foi. Vamos lá. Tem que subir os dois. E agora você que estava com o traje do Robin. Olha lá, está com um set ali. Deixa eu sugar aqui o resto das peças, né? Vamos descer. Tem que dar um jeito nos criminosos. Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Agora vamos quebrar tudo aqui para ver se tem mais peças de Robin, galera. Pelo que eu estou vendo, não. Pelo que eu estou vendo, não. Não aqui, pelo menos. Vamos lá. Outro lado aqui do... Opa. Da fase. Aqui tem peças de Robin. Ou peças do Robin. Chame como quiser. Peças para construção. Vamos empurrar lá para baixo. E aqui vamos ter que atravessar com... Ou pinguim ou Batman planador, né? Vou até voltar aqui no Batman planador. Um dos dois. Tanto faz. Pronto. Estou escutando aqui barulho de minikit. Pronto. Caiu lá embaixo. E, galera, é o seguinte. Como a gente tem aqui também outros personagens que podem atravessar nesse tipo de terreno... Vou usar eles aqui. Ó, vai facilitar bastante a nossa vida, tá vendo? No caso, se a gente quisesse passar a fase, já seria possível, né? Mas não é o caso. Vai daqui. Aqui é preciso do Coringa. Não sei se tem mais peças de Robin aí. Eu vou ter que ver. Peças do Robin. Chame como você preferir. Tá, parece... Epa, peraí. Parada. Pronto, aceitou. Vai abrir a portinha. Vamos lá, amigão. Pronto, abriu a portinha. Um novo cenário aqui, que deve ter mais coisas para nós aqui. Tem que ser empurrado mais peças do Robin. Pronto. O que vai acontecer? Não sei. Vou voltar aqui com o Robin. 16 já ali. Tem mais uma aqui, ó. Pronto. Você vai explodir esse negócio. Tanto faz, Batman ou Pinguim. Não me importa. Era para o lado de lá, amiguinho. Alguma coisa para construir aqui, galera? Peças do Robin também aqui. Pega tudo. Pega, pega, pega. Já estamos com 34, hein? Isso aqui, no final das contas, não... Fazer o quê? É para explodir esse negócio? Entendi, galera. Eu liguei aqui a... Galera, não... Ah, aqui, ó. Era para ter explodido aqui. Agora precisamos do Batman, com o traje vermelho aqui. Agora sim. Agora vai acontecer alguma coisa. Vamos ver. Fechando ali a tubulação que está saindo... Está saindo o ar, né? O gás. Explodiu tudo e... Minikit. Muito bem. Minikit, galera. Já vou pegar aqui a... A era. Que ela está ali com... O Robin que está pegando as peças do Robin. Para pegar o restante das peças, né? Mais aqui, ó. 50, meus amigos. 50. Que provavelmente é a quantidade que a gente realmente precisa. Aqui no canto não tem nada. E tem mais aqui, ó. Caraca, as peças do Robin tem bastante, hein, gente? Olha. Olha o tanto que tem. Olha o tanto que tem aqui. Galera. As peças do Robin tem muita. Vamos lá. Vou colocar essas 25 aqui. Isso aí é... Um canhão? É um canhão para abrir aqui. Pronto. Abriu. Aqui dá para colocar mais. Não sei se vai acontecer alguma coisa. Vamos colocar mais aqui. Dinheiro. Tomara que lá no outro não estava precisando. Porque senão eu não sei onde eu vou achar mais, viu? Porque tinha um outro aqui. Ih! Esse aqui estava marcando 25, galera. Eita, nós. Eu acho que eu usei no lugar errado, hein? Acho que eu usei no lugar errado. Porque esse ali nem estava marcando nada. Tomara que dê para pegar esses 25 de novo. Não vai dar ruim. Vamos lá. Vamos limpar essa área aqui, porque... Eu preciso e também preciso dessas 25 aí. Do Robin também, viu? Bom, limpei tudo. A máquina está pronta para receber lá... A carga que a gente teve aqui, né? Essa carga aí provavelmente acho que vai dar um minikit. Porque aqui no caso já daria para você passar a fase. Então o sentido de voltar lá seria apenas para pegar... Minikit ou bloco vermelho. Caraca, galera. Acho que era para ter usado aqui os 25 lá que eu peguei, hein? Estou arrependido agora. Pronto. Vai depositar. E imagino que a gente vai pegar o minikit, eu acho. Exatamente. Porque não faria sentido voltar aqui com essa máquina se não fosse para pegar o minikit. Prontinho. Beleza. Tinha uma grana aqui que eu vi. E... Galera... Onde é que eu vou arrumar mais peças do Robin aqui, galera? Para completar esses 25. Tomara que tenha mais, né? Vamos lá. Sem chororô. Aqui em cima, por exemplo, nessa escada... Tem um negocinho aqui. Vai que tem mais peças de Robin, né? Deixa eu ver. Não, não tem não. Tá. Vamos ver esse negocinho aqui do Coringa. Tem que energizar aqui. Uma escadinha para pegar o que... Opa! Eu não mandei você pular. Eu não estou mandando você pular. Tem mais peças de Robin. Tem mais peças de Robin. Robin, suba! Calma aí. Preciso de alguém que pula alto aqui. Robin! Robin! Sobe, cara! Subiu de você! Tudo bem que não vai dar as 25, né? Pelo menos eu acho que não. Vamos lá. Chegou perto. 23. Fica, galera. Tá faltando duas. Quando tá faltando pouco assim, é porque eu esqueci em algum lugar. É porque eu esqueci em algum lugar, hein? Eu devo ter deixado alguma aí em algum lugar. Lá atrás não foi. Aqui também parece que não. Poxa, duas... Não. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Só tá faltando duas. Isso vai me deixar muito triste. Negócio que não dá pra quebrar. Ah, galera. Tá faltando só duas. Não faz isso comigo, não. O próximo aqui quebra. Opa! Será que é esse negócio? Só tá faltando duas, gente. Só tá faltando duas. Será que é nesse negocinho aqui, galera? Bom, eu vou verificar cada uma dessas coisas aqui, porque... Eu preciso dessas duas aí que tá faltando, viu? Vamos lá. Planador. Planador. Deixa eu ver do outro lado. Eu preciso ter certeza. Aqui não é. Isso aqui, se eu avançar aqui, será que dá pra voltar depois? Eu não quero arriscar pra avançar e depois não dá pra voltar, galera. Tá faltando duas, cara. Não consigo acreditar num negócio desse. Pera aí, galera. Eu vou ver se eu acho. Galera, achei uma aqui. Tava aqui em cima no telhado. Deixa eu até sugar um pouco mais aqui. Não sei se tem mais. 24. Cara, tá faltando uma só. Tá faltando uma só, minha gente. Deixa eu sugar aqui de novo. Deixa eu ver. Porque às vezes ele não vem de primeira. Galera, achei de novo. Tava aqui embaixo, ó. O negocinho vermelho. Cara, eu imaginei que tinha todas aqui, porque não é possível eles fazerem um negócio que não dá pra fazer duas vezes. Prontinho. Agora a gente vai pegar outro miniquit que eu quase deixei escapar por pura burrice. Vamos lá. Prontinho. Agora tá tudo certo. Me lembra de nunca mais fazer essas... O... Isso. Me lembra de nunca mais fazer isso aí também de novo. Cara, foi só pra... Nossa. Ai, ai. Foi só pra ganhar a moeda. Achei que ia ganhar o miniquit. Que beleza, né? Vamos lá, galera. Sem choro. Pronto. Aqui tô vendo que tem algo para explodir. Vou colocar o Batman explosivo. Pera lá. Parece que vai ser uma escada para subir. Sai daí, Robin. Algum tipo de escada para subir aqui. Aqui no canto não tem nada. Pera aí, Batman. Sai, meu amigo. Aqui até então foi pra pegar... Pra pegar dinheiro, galera. Ai. Fica aí, Robin. Não pula de volta, não. Nossa, cara. Isso aqui tudo só pra pegar dinheiro. Tá, ok. Aqui tá tudo bem. Aqui é o traje de tecnologia do Robin. Que é... Dessa vez é pra pegar miniquit, né? Pelo menos dessa vez é pra pegar miniquit. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Tá, não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui, galera. Eu acho que tem que explodir esses negócios. Opa, não pegou. Pegou. Pronto. Tem pra cá. Nem tô vendo ali onde que tá. Foi. E agora o último aqui. E foi. Beleza. Agora só tem uma questão. Como é que eu entro aí nessa sala? Por aqui. Pronto. Agora tem por onde entrar. Construção. Aliás... Opa! Meus amigos! Ah, não. Não comprei nada. Cara, que burro. Eu tô confundindo esse aqui com... Qual que foi mesmo? Tem um outro jogo que eu tô fazendo 100%. Eu acho que talvez seja o Lego Harry Potter. Que às vezes ele desaciona as coisas. Mas esse aqui, na verdade, eu não comprei nada até o momento. Eu deveria ter feito primeiro o modo vilões, né? Que ajudaria muito mais. Vamos lá. Pronto. Quinto minikit. Vamos dar o fora daqui. Então, assim... Se eu fosse fazer hoje o 100% do Lego Batman de videogame, eu faria pelo modo vilões, tá? Porque seria bem mais fácil. Sai, sai! Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Pronto. Construir seja lá o que for. Parece que é um veículo. Carrinho de sorvete. E ainda tá faltando aqui. Pronto. Aqui, no caso, precisa ser... Explodido. Pronto. Explodiu aqui do lado de cá. Isso ali também, hein? Ele não vai explodir. No caso, se ele não vai explodir, tem que ser com o carro, tá? Pronto. Construir... Que é outro veículo. Dois veículos. É porque esse aqui, na verdade, acho que é pra levar ele lá pra cima, né? Na verdade. Isso aqui tem uma construção também. Ah, ele consegue passar, ó. Aí é bom. Tem ali um minikit lá embaixo. Tem grana. Aqui não dá pra interagir. Aqui tem uma escada. Calma aí que tem uma escadinha. Pega na escadinha, amigão. Ih, ele não vai subir a escadinha. Eu acho que, na verdade, tem que apertar aqui primeiro. Pronto. Miniquites. Teria alguma coisa pra construir, mas não interessa a gente. E aqui tem um lugar para nadar. Só? Não, pera. Não é só isso, não. Não, aqui não tem nada. Ali também não. É, aqui nessas águas profundas aqui, tóxicas, não tem nada. Ah, mas... Amigo. Amigo. Pera aí. Vou subir na escadinha aí, amigão. Pronto. Obrigado. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Pronto. Aqui... Não sei se tem alguma coisa ali. Aqui embaixo teria as rampas para pular e passar para o outro lado. Eu só estou pensando se nesse negócio aqui tem algum minikit ali naquele caldeirão. Ah, que dificuldade, cara. Vou pegar aí. Estou pensando se tem alguma coisa ali naquele caldeirão, né? Aqui precisaria do veículo, mas eu vou tentar explodir com o pinguim. Olha lá. Agora está disponível para a gente conseguir ativar. É, no caso aqui realmente parece não ter nada. Aqui também não. Seria só para chegar desse lado. Sai. 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 Ativa. Pronto. Temos uma ponte agora. Beleza. Não tem nada. E de toda forma parece que eu vou ter que trazer o veículo. Que delícia. Eita, nós, galera. Parece que não tem corte aqui. Não tem como... Isso aqui não vai ter como... Como eu avançar sem o veículo. Ah, sim. Talvez. Talvez tenha como. Talvez tenha como. Espera aí. Não. Não. Ela pode nadar nos lugares tóxicos. Isso eu não sabia. Então ela passa aqui também. Tá. Então não vai ter jeito, galera. Não vai ter jeito. Espera aí. Pronto. Já trouxe o veículo. Essa fase aqui está difícil de pegar as coisas, hein. Sai, 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 sai. Precisamos de alguém forte aqui. No caso, o senhor frio. Construção, construção. Alguém pula alto. Mini kits e dinheiro. Já é o sétimo. E nada do bloco vermelho. Bom, aqui provavelmente tem alguma coisa, né. Não ia ter aquela queda ali para nada. Oitavo mini kit. Vou pegar aqui essa moedinha azul. Estamos quase completando 100% da grana, né. E aqui no cantinho, deixa eu ver se tem alguma coisa. Só dinheiro. Bastante dinheiro. 100% do dinheiro. Pronto. E agora é só ir embora. Nem precisa batalhar com eles, porque aqui já não tem mais nada. Vamos lá. Essa fase aqui está... Está bem chatinha de pegar as coisas, hein, galera. Bem chatinha, hein. Sai, sai. Deixa eu dar um jeito nesses caras aqui, senão eles vão ficar incomodando a gente. Pronto. Vamos lá. Aqui precisamos do senhor frio. Para congelar aqui as coisas. Pronto. Obrigado. Já passei aqui para o outro lado. Está ótimo. Vai fora. Aqui precisamos do Robin com traje magnético. E no caso, eu imagino... Eu imagino que deve ser só para dinheiro, mas eu vou subir de novo ali só para verificar de novo. Espera aí. Espera, Robin. Espera, Robin. É, parece que é só para dinheiro mesmo. Tudo bem. Melhor conferir, né. Aqui o traje sônico do Batman. E agora parece que tem uma combina... Ah, sai daqui. E agora tem uma combinação. Tem que fazer a cor roxa. No caso, vermelho. E azul. Beleza. Verde. Amarelo. E azul. Aranja. Amarelo. E vermelho. E... Bloco vermelho. Finalmente, né. Prontinho, minha gente. Vamos lá. Vamos continuar. Aliás, deixa eu trocar o personagem, porque... O Batman e o Robin não conseguem... Ficar ali naquela área tóxica, né. Agora eu preciso de qualquer um deles aqui para quebrar esses negócios. E na verdade é só para o traje, então nem vou perder tempo com isso. Aqui a era venenosa consegue subir sem precisar do traje do Robin, que é mais rápido. Vai ter que ser empurrado ali para o lado. Não sei se é necessário para passar a fase ou não, mas eu vou fazer. Mas parece que sim. Vamos lá. E ali no fundo também parece que tem alguma coisa, hein. Só dinheiro mesmo? É, só dinheiro. É... Aí. Pronto. Fiquei com medo de não conseguir subir. Consegui pular. Sai fora, 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 sai fora. Ah, isso aqui é para o segundo personagem passar. Aliás, o segundo personagem ficou travado atrás. Espero não precisar dele para terminar a fase aqui, né. Aqui é com o Coringa. Coringa. Isso aqui é só subir e girar. Espera aí. Ah, não, mas isso aqui é para passar a fase. Espera aí. A pessoa que está em perigo aqui, ó. Beleza. E aqui provavelmente é o Minikit. Vai transferir ali para o outro lado. Beleza. Está faltando só um. Vou terminar de girar para conseguir passar ali. Pronto. Aqui deve ter algum Minikit. Para a gente pegar, porque está faltando um só. Vamos ver, vamos ver. Dá para pular para cá? Não dá para pular. Ah, está aqui, ó. Está aqui. Ah, daqui, cara. Bora, meu filho. Eu só quero pegar o Minikit. Pronto, galera. Nem vou terminar a fase. Pronto. Bate caverna, salvar e sair. E agora está 100%. Aliás, uma coisa que eu não estou contabilizando nos vídeos para fazer o 100%, que também é necessário, é salvar essas pessoas aí que estão em perigo, tá? Eu estou esquecendo delas. Não estou esquecendo. Eu estou achando elas, mas, no caso, eu estou esquecendo de mencionar elas nos vídeos, né? 100% do dinheiro, 100% dos Minikit também. E essa fase demorou, hein? Essa fase demorou, viu? É a cartola do chapeleiro maluco. Exatamente. Mais 50 mil aí de dinheiro. Cara, quando chegar a hora de pegar os multiplicadores, a gente quase não vai precisar para nada, né? Porque já vai ter tanto dinheiro. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e também te ajudou de alguma forma, apesar do vídeo grande, né? Se você gostou e te ajudou, like, se inscreve, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!